Eu vim com funk, eu vim com excitante, tô querendo ver tudo lá aqui dentro Vem pro mirante que eu fiz de uma mansa, só tenho uma chance pra esse momento Tô louca, bateu agora, pro vida já chega e paga, me paga, já chega e paga Eu que sabotei, o copo dessa piranha Eu que sabotei, o copo dessa piranha Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda Rebola pra cima, faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Falta rebola pra baixo, falta rebola pra cima, faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamo fazer o bumbum delas, quica em golbola Vem! Oi gente, pra entrar, gente pra entrar, não sei se tudo bem com vocês Hoje a gente tá aqui indo pro bloquinho, entendeu? E esse vai ser o vlog do bloquinho E a gente, né, saiu super tarde E começou a se arrumar super tarde também, né, por isso que a gente saiu mais tarde ainda E nós vamos pra um bloco que é lá em Santana Então pense, a gente vai chegar lá muito, muito tarde Mas eu espero que a gente consiga aproveitar alguma coisa, né Pelo menos a gente tá bonita, chamando atenção pelas ruas aqui Todo mundo tá parando de gente e falando Meu Deus, olha o carnaval, blá blá Mas eu espero que vocês gostem Deem um like e se inscrevam no canal Tá bom? Comenta também, fala que a gente tá muito gata, muito maravilhosa Música 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 trabalhar e só na quinta-feira vou folgar eu tô com essa voz linda maravilhosa mas é isso espero que vocês tenham gostado do meu carnaval beijão valeu falou dos abençoe e ela aqui no vídeo tchau eu tô chegando partiu pra casa